Música Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo E hoje vou ali no instante aos CTT a deixar uns autoculantes para um subscrito que me pediu que os enviasse pelo correio E é isso que eu vou fazer, que eu prometi que os enviava esta semana e hoje é sexta-feira Só que eu tenho estado a trabalhar de noite e depois acordo a meio da tarde e depois acordo com a preguiça E para sair de casa, para fazer alguma coisa, é um 31 Mas hoje lá vai ter que ser E até lá aproveitava para falar um bocadinho Do ódio que o pessoal destila na internet Ou seja, porque é que há canais que recebem mais mensagens de ódio do que outros Porque há canais pequenos que se queixam de muitas mensagens de ódio E há canais grandes que têm mais subscritores e mais visualizações E não se queixam tanto de receber mensagens de ódio A minha opinião sobre isso é muito simples Eu acho que a malta também se põe um bocado a jeito de receber esse tipo de mensagens Porque as mensagens de ódio, de ódio puro, ódio gratuito Pá, pode acontecer a qualquer um Basta um idiota qualquer embirrar connosco e já fostes Mas o que eu acho que acontece na maior parte das vezes É que não é ódio, ódio, ódio O que o pessoal chama de haters Às vezes não são haters, são só pessoas que fazem críticas E como há malta que lida mal com as críticas negativas Depois acha que aquilo é ódio E não é Às vezes são trolls que só vão lá picar o miolo Outras vezes são críticas negativas Às vezes construtivas, outras vezes não Mas quando há uma crítica, normalmente É porque há alguma situação que é criticável E o pessoal quando faz os vídeos, às vezes é que se põe a jeito De levar com essas críticas, não é? Claro que se vais fazer um vídeo Quando só dizes palermices Quando não és coerente nas tuas atitudes e nos teus pensamentos Hoje é sim, amanhã é sado E depois é, hoje dizes bem de uma coisa Amanhã dizes mal E depois o tornas a dizer bem Pá, claro que esse tipo de comportamentos Ou vais falar de coisas que não tens de ideia nenhuma o que são Coisas que não sabes Fazes comentários redícolos acerca de alguma coisa, não é? Um gajo vai fazer todo o terreno E depois fala de uma pocinha assim Que nem dá para criar sapos Como se fosse o... O Lago Baikal É pá Prontos Depois Está sujeito a ser... A ser gozado E a ser criticado E o pessoal manda mensagens Menos simpáticas, não é? Eu acho é que a malta se põe a jeito, não é? Põe-se a jeito desse tipo de comentários Olha, estamos aqui a chegar Vamos lá ver se eu não parco muito tempo Que isto é sempre um filme aqui Vamos lá ver se eu não parco muito tempo Não, não é? Vamos lá ver se eu não parco muito tempo E como é que está me parco muito tempo Porque se eu não parco muito tempo Contra se eu não parco muito tempo Olha, as pessoas que estão no Brasil E tem alguma coisa? Não tem alguma coisa? Obrigado. Ricardo, os teus autoculantes, já vou a caminho, um milhão de anos depois consegui enviar os autoculantes, meu, os correios é um martírio, perdi ali bem, à vontade, 3 quartos da hora e só estavam, e só estavam 5 pessoas à minha frente. E por isso que eu sou contra as empresas públicas, meu, foda-se, primeiro que se mexam, eu acho que o Estado não tem que ter empresas, o Estado tem que comprar serviços para oferecer à população, é muito mais fácil de gerir e de orçamentar e não há possibilidade de haver tantos teixos, mas pronto, Portugal é o que temos. O que interessa é que os autoculantes já vão a caminho, eu tinha prometido que te desembiava esta semana, hoje já é sexta-feira, lá para o início da próxima semana, devem chegar, devem chegar aí, provavelmente quando estiveres a ver este vídeo, já os tens contigo. Bem, em relação ao que eu estava a dizer, às mensagens de ódio, eu acho que é um bocado por aí, meu, o pessoal que se queixa muito das mensagens de ódio, muitas vezes não é, não é, não sou mensagens de ódio puro ou ódio gratuito, mas é malta que vai lá fazer críticas e depois são pessoas que às vezes lidam mal com as críticas, uns vão fazer críticas, uns fazem críticas construtivas, outros negativas ou destrutivas, outros vão lá só dar baile, mandar umas bocas, fazer de trolls, e é um bocado por aí, por isso é que há canais que se queixam muito deites, ou deita, ou de ódio, e há outros que não. A malta põe-se a jeito, às vezes, de ser gozada e de ser criticada, porque não conseguem seguir uma linha de pensamento coerente, para a coerência das coisas mais importantes. A falta de coerência desmonta qualquer comportamento, qualquer argumento, tudo. É uma coisa que demonstra muito também a personalidade de cada um. Há em malta que anda ao sabor das visualizações. Se hoje ter visualizações dizer mal, eles dizem mal. Amanhã, se der visualizações dizer bem, eles dizem exatamente o contrário, só porque são temas que dão direito, que normalmente têm muitas visualizações. E depois são gozados. E, como eu já disse, não acho tanto que seja mensagens de ódio, mas é pessoal que vai lá criticar e dar um bocado de baile a comportamentos, às vezes, um bocadinho para ler. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo fascículo. Fiquem bem, divirtam-se e atingiando-se e atingiando-se e atingiu-se e atingiando-se. Fiquem bem, divirtam-se e atingiando-se. Teste veículo, shampoo e atingiando-se,